Me perguntaram aqui sobre a minha estante, qual dessas aqui representa uma grande curiosidade. Eu diria que pode parecer simples, mas essa daqui é uma das mais curiosas que eu tenho, dessa minha coleção de peças que foram retiradas dos pacientes. Essa aqui é uma haste de Kuntcher, essa aqui é uma haste que foi desenvolvida lá nos anos 30 na Alemanha. É a precursora do que a gente utiliza hoje em dia como padrão ouro para fraturas de fêmur e tíbia. Ela não tem bloqueios, não tem parafusos e tem um formato muito interessante, parece um trevo. Quando eu fui tirar essa haste aqui, tinha 40 anos dentro do paciente. Você imagina a dificuldade, isso aqui é agarrado dentro do osso. A gente precisava tirar isso daqui para colocar uma outra prótese de quadril. Representa um grande desafio e no final a gente brinca que são aqueles troféus de batalha, ter uma dessa aqui. Então ela é muito querida porque representa um grande pedaço da história da ortopedia que está aqui dentro da minha querida estande. A brightening a minha querida, a�데 como eu vedo a minha querida estradi será usando recomendação. Eu Obrigado.